Dá uma saídinha, sem nenhum show, viu Renata? Sem nenhum show, viu Té? Pra Renata não cortar seu cabelo de novo. Eu vou levar você, porque você tá me ajudando com os mimos. Mas não vão pro casamento não, nem você, nem Daninha, nem Renata. Por quê? Tá bom. Pro casamento vocês não vão não. E eu vou? Tu tá de castigo, mas não. Tu não saiu de castigo naquele dia de meio dia. Até o então momento você não aprontou não, mas se aprontar, pode ser que daqui a pouco você apronta, aí não vai. Mas vai você, Camila. Laura e o menino. Laura, o menino e o Andinho. Ei! E o Luke? E o Luke? Aí, minha moça, você começar a encher o saque, você já não vai por conta disso. Não! Já sabia do casamento da paixada faz tempo. Como é? Agora, em cima da hora. Sim, tu não tem que comprar o teu agora? É, eu não argumento, pode. Pois é. Eu ia atrás da minha roupa, Camila começou a encher o saque, tem a roupa dela. Ela, como é que eu vou pro casamento da minha sogra sem nenhuma roupa? Ai, não sei mais o que eu faço, não. Eu vou jurar vocês. Sabe sim. Vai comer e comprar a minha roupa. Eu juro que eu não sei mais. Olha, olha. Cadê a menina de pai? Tava saudade de pai, não? Tava não com saudade? Pai, é o seu vizinho. E aí, meu filho? Olha aqui. Tu trouxe tudo? E o beijo de pai? Só esse? Só esse? Ai, meu Deus. Eu quero esse beijo, eu quero uma base. Tu vai comprar a tua roupa agora, né? É. Eu quero você. Tu quer eu? O papai vai comprar roupa de caminhão e rali. Quem mais eu, é? É sério. É? Ô, senhor. É, Fih, com força, menino. Aí tu quer uma roupinha de onde hoje? Eu? Hã? Lacoste. Lacoste. Tão bonito. E tu quer uma roupinha de onde hoje? Hein? Tira a calça do rico. Tu quer uma roupinha de onde hoje? Dá onde tu quer comprar o look? Tu quer usar um vestido, é? Um vestido bem lindo. E uma sandalinha. É, não sei. E tu, mulher? Eu? Vestido. E eu? Casa. Vassoura. Rordo. Um rolo. Hoje vai ser tão bom. Vai ter DJ cama. DJ travesseiro. Não é só hoje, não. E esse não é só. Pode repetir essa programação por mais uns dias na semana. Meu amor. Chegamos na loja. 20 minutinhos pra escolher a roupa. Não escolheu a roupa. Em 20 minutos fica sem, não. No mesmo lugar que eu vou pra loja comprar a minha, você tem 20 minutinhos também. Não comprou, fica sem. E a sua loja? Vai ser qual loja, hein? Minha loja é da princesa. Ah. Eu colhei a princesa. Tu escolheu a da princesa foi? Foram buscar a tua roupa já, viu? Bora. Vamos fazer milagre nesse tempo que eu tenho. Partiu. E que dê tempo. E que seja lindo hoje. Porque vai ser. Eu ia dizer coisa assim que não... A gente não pode profetizar coisa ruim, não. E abrir a boca pra falar só merda. Abram a boca de vocês pra falar coisa boa. Olha os filhos, olha o tanto. Socorro, senhor. E já estamos no terceiro vestido de nada. E eu já saia, ela só tem 5 minutos agora. Ou é isso ou não é. Não, então para. Não, ou é isso ou não é. Não, mulher. Não, minha filha, não tem condição, não. Eu digo, Camila, tu não sabe que o casamento da pastora, que a tua sogra, e a tua sogrinha, porque tu não voltou... Ajuste, peraí, gente. Pelas alterações que tá fazendo aqui, os bois que tão tirando, esse vestido aqui não vai ser alugado, não. Vai ter que ser comprado. Vai ser meu, viu, mulher? Mas já sei o lugar. Olha o tamanho do vestido, meu Deus. O tamanho que nada cabe nela. Mulher, bota um silicone em mim. Eu já falei, pode tu botar um silicone em mim, tu não bota. Bota, quer botar? Quero. Bota, meu amor. Não se preocupe, não, vai dar certo, viu? Tá bom. Deixa eu noção, como Camilinha é pouquinha. Ó, isso aqui é um vestido pequeno. Olha o tanto que vai ter que tirar pra caber nela. Ai, que vestido lindo. Só pra vocês entenderem. Olha, como é, Fih? Olha. Agora vamos atrás da minha, depois que eu vi a roupa da princesa. Claro. Aí é que eu vou, a Laura já achou tua roupa aí ainda. Tu vai amar, é uma surpresa quando tu chegar lá, que vai ver, tá bom? Tá bom. De carregadinhos? Carregadinhos? Voltei. Voltei. Eu tava com saudade de vocês. Eu com saudade de vocês. Tava com saudade de mim também? Sim. Vou dar o beijo aí pra mim. Sim. Vamos lá. Bora, bora simbora. Partiu, partiu. Era aqui que você queria vir, meu querido? Pronto. Pois está. Lagos, manda uns looks aí que eu tô fazendo publica de graça, viu? Nunca foi de alface o quê? O quê? Vai comprar roupa não, minha linda. De carro, achei que compra roupa não, viu? Não é não? O quê? Deixa eu pegar e passar cinco, velho. Tão bonita. Aí fica de carro, achei que mais ainda, ele não sai. Aí eu não vou, né? Eu não sou. Ah, achei que ia. Tão engraçada, tá? Depois que beijar a boca, Dani até abriu a boca, né? Tão engraçada. Fechou de novo? Feche não, bonita. Vinte minutinhos, arrasa no seu look. Bora. Pode pegar sem olhar o valor, viu? Vamos pegar aí. Deixa eu ver o que eu vou usar. Achei bonita essa que eu não tenho. Olha, um estilo over size. Mãe! Como ficou, meu amor? É pra ser você, né? Você quer me pegar, né, blusa? Ela pegou. Minha mãe, e aí? Já, tô escolhendo aqui, já. Já passou 25 minutos, Bruno. Então, mano, essa aqui, ó. Tô em dúvida de qual? Desce? Leva as duas. Não, essa aqui a minha eu vou ver. Mas ela tem, acho que tem três lá que eu já vi, já. Que gostou. Bota as três pra levar, Bruno. Vá, não perca tempo, não. Esse short. Dá em tu esse short, Bruno? Dá. Eu tenho. Certeza? Vamos embora, Bruno. E o tênis, Bruno? E esse dá em tu, Bruno? Dá. Então bota, Bruno. Eita, tô adorando, né? Tô achando o short e enfiando o short, né? Dá também, Bruno? Dá. Vai, Bruno. Tá bom, chega, viu? Vai. Vou ter um tênis. Pega um tênis aí que combina com tudo, um básico assim branco. Ô, meu senhor. Aqui. Tem que ser um branquinho aí que combina com tudo. Tá chique, hein? Duas sacolinhas. Quase quatro mil reais, aí, ó. Quero ver como é que vai ser o meu vestido. Já pegou o vestido. Não quero nem saber. Então vem aqui. Não quero nem saber se vai fazer esse vestido. Oi, meu amor. Tu vai pintar quando chegar em casa? Eita, tu vai levar pra voltar de novo, né? Pois chega, mulher. Bora, simbora. Bora, 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 bora. Vamos se arrumar. Ela vai? Vai. 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 Sim, tá falando de Laura. Vai. Tu quer ir pra Disney, Laura? Quer conhecer os bonecos grandes? Eita, pô. Agora eu tô feita. Vamos, simbora. Um dia eu levo. Um dia eu levo. Dá tchau, mulher. Tchau. Eita, tchau, meus amores. Tchau, meu amor. Meu amor. Cosma. Dá tchau. Dá um beijo, outro beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Atrás de nossa roupa, porque eu já achei roupa de todo... Brigando. Com a moda, tá bem. Vai, que adidas. Euro, vá, pastora, vai estar chegando. Eita, meu Deus. É três horas. Cadê o outro? Vá, vá. Só deixa as... Tua roupa também, vá. Eu tava dormindo. O que aconteceu aí? Daninha beijou Kathleen. Hã? Kato beijou Daninha. Então, de castigo ela. Ele não tá no castigo. Ele saiu ontem no castigo. E eu não tô no ouro, mano. E Renata ficou no celular até tarde. E tava pegando simplesmente minha meia pra fazer o serviço. Arrumando minhas corpos. Minha meia, euro. Limpou os troços com pano de chão com minha meia. Dê, cadê ela? Nem eu sabia dessa. Aí tá ali na linha vitimina. Venha não, viu, amor? Venha não, viu, amor? Se Daninha não pega Andinha, ela pega a queda, hein? Se ela não pega a queda, ela pega a Dailana. Se ela não pega a Dailana. Ela dá um jeito. Ó, desconversando. Porque a filha dela agora, eu não quero saber não. Ela vê minhas mãos por ela. Eu não quero saber mais dela. Eu quero que ela come vestidinho pra filha dela mesmo. Sou filha dela mesmo, entendeu? Sou a primeira. Tá bom, tá bom. Fique caladinha na sua, entendeu? Aí, desse jeitinho que você tá. Ficou dando de vida na voz. Eu não vou pra festa porque não deu pra mim hoje, mas tá bom. O dela vai me estimar também, mas eu vou ir. Lavei minhas mãos, parceiro. Lavei. Tá chegando o final de semana, viu, Renata? Aí, quando for o forró, tu vem me amansar, viu? Tem que reconhecer as coisas que faz de errado e tem as punição. Igual todo mundo. Se não a gente ficar triste não, meu amor. Já fez a merdinha, vai deitar agora aí, lá. Aí, ó. Vamos assistir. Três horas, a pastora tá aqui, porque a cerimônia vai ser aqui em casa. Tem 40 minutos, Euro. Sabe quanto demora? Quê? 40 minutos. Ah, eu vou fazer em 10 minutos. Euro, se tu chegar aqui antes das três horas, dê que tu é o ícone. Eu sou o ícone, que eu sabe. Pois vá, e venha. Tô brincando hoje, né? Tá. Uma guerra feia com a moda mesmo. Vai. Gente, vão. Duas e meia em ponto. Botei um prato de salada aqui, que é o que tinha pronto. Um asso de tomate, que eu botei mais em cima. Um frango, que eu não tô aguentando de fundo, não. Camilinha começou a se arrumar aqui. A gente tem 30 minutos. Que massa. Que a pastora vem pra cá. Aí eu também tô apaixonando os machos entrando aqui no banheiro, né? Porque é um monte de gente pra pouco banheiro. Não, tem muito banheiro, mas é muito mais gente pra... Ah, tô comendo aqui, todo mundo tá se arrumando. Vá, se arrumar lá no outro quarto, viu? É só um banhozinho aqui. Só eu terminar de comer aqui que eu já faço o mínimo de vocês, viu? Calma que eu já vou fazer o mínimo de vocês de 12 mil contas e já vou lançar o outro. Mas deixa eu terminar de comer aqui no 1, 2, que eu já chegar aqui. Acabou de chegar. Ela já vai mostrar. Eita, menina. Vai vestir e ver se deu certo. A moça veio trazer em casa. A gente não teve como passar lá. Eu fiz uma choradeira. Ela, você é nosso cliente VIP. Tá sempre com a gente. Tô indo deixar aí agora. Na cabeça dela tá uns cachos ali. Mas eu vou pedir pra Derlânia dar uma ajeitada. Tá uns cachos num lado e no outro. Vai ficar bonito, vai. A vida é uma... Aí mandei comprar umas roupas pra Bruno. Né, meu filho? Você acerta os seus erros, mas não fica. É, tá certo. Olha aqui, umas cuequinhas. Olha aqui. O que tá chupindo? Ô, Derlânia, salva aqui, Derlânia. Tá bom, mulher. Vai. Ó, meu filho. Um shortinho. Umas roupinhas que a Sapiatão já trouxe. Tá? Ó aí, ó. Inovar os looks, né? É. Na vida nem sempre tudo é lacoste, viu? Já deu uma lacoste e uma C&A pra dar um equilíbrio. Viu? Pra não achar que tudo na vida é um crocodilo. Viu, meu fofo? Cadê a roupa de Laura? É qual? Ó, que coisa mais linda, meu Deus. Que já vesti hoje. Ah, sim, meu Deus. Nossa. Ah, esse aqui é muito lindo. Com lacinho. Não aguento. Vai vestir ela, que ela tá injuriada ali que tomou banho. Ó, calcinha pra ela. Pronto. Nada mais falta. Tudo certo, meu querido? Tudo. Dá um sorriso pra mamãe. Isso aqui é o quê? O cabelo tá lavado, viu? Eita, a mesma sandália, a mesma cor, sem... Até tu tá fazendo cacho, Laura, no cabelo. Que linda! É linda, é linda, é linda. Tem que ter caminhinha. É linda. Renato, olha o show, viu? Daniela de Cachique, não tá nem aí. E outra, vai dormir cedo hoje porque ele não tá aceitando que faz as coisas erradas. Viu? Assim ou assim? Uhum! Desse lado, né? Assim, né? Sabia. Corre de gente rica. Vestido de perro. Não lembro de você pegar meu celular. Tô nervosa aqui. O problema é seu, viu? O Instagram é meu e seu. O problema é seu, amor. Meu e seu, caralho. Não. Você que vai ficar sem pra festa, que tá sem a roupa. Agora não. Eita, porra, vai assim, ó. Perto da hora do casamento. Não. O casamento tá acontecendo já, que é a cerimônia numa chamada de vídeo, né? Aí a festa surpresa que eu fui pra pastora é assim que acaba a chamada de vídeo. Aí Camila, a gente fechou do corre do vestido de Camila. Camila, sem ter paciência pra chamar alguém, aí enfiou o zíper lá embaixo e emperrou. Não. Não foi tu, Camila. Eu desci só. Não desci, sim. Eu não tenho como você desceu demais. Não vai ficar sem ir. Não. Se você não for, você não vai com outra, não. Ou você vai com essa. Ajeitada você não vai. Eu vou desistir daqui. Ajeitou, foi? Não sabe que a sapé é a sapé e ela consegue ajeitar. Pra vocês que não entendem muito, é tipo assim, os casais se reúnem quando é presencial é vários casais e o mesmo juiz. Às vezes o juiz fica na chamada de vídeo quando ele não é presencial. Quando eu casei com o Euro, o juiz não tava lá. Aí a gente viu ele por chamada de vídeo. No caso da pastora, nem ele, nem eles e nem, tipo assim, os casais não tão junto, cada um tá nas suas casas e o juiz tá em outro lugar. Aí vai chamando casal pro casal pra ficar na frente da tela, aí faz os discursos, as coisas lá e vai em casa. E... nada a ver isso aí, olha. Tava precisando de roupa aí, doutor. Nada a ver isso aí. Sei por que ainda eu confio em tu levar tudo. Poxa, menina, eu comprei só uma roupa pra tu ir pro casamento hoje e umas roupinhas que estavam em promoção pra ficar aqui hoje em dia. Deu bem barato porque tava tudo em promoção. Deu quanto? Cinco e pouquinho. Cinco e pouquinho. Barato. Então tá tudo em promoção, tipo... Barato. Tu vai ver a sua roupa, tu vai amar. Baratíssimo. Tu vai amar. Voltando pro assunto, é isso. Aí eu preparei pra ela como se o casamento fosse lá na hora. Eu tô levando... Tô levando não, já tá lá, né? Cerimonialista. Não, cerimonialista não. Como é aquele homem que faz o negócio? O quê? O celebrante. É o celebrante. Tem umas coisas bem que é de casamento que eu preparei. Deixa eu me arrumar pra lá. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Que grudez, hein? Meu Deus. A nova lenda. Chega com o presente que ele me deu. É muito presente, né? Aí eu já borrei tudo, né? Tô mais nervosa contigo do que com o Júlio. Você vai chorar lá? Não, mas porque eu tô E seu garoto, agora não sei quantas vezes você vai chorar lá. Eu tô mais nervosa com você do que diante do juiz. Tá pronto? Tô lá, não vou mentir. Eu juro. Tá nessa mão aqui, ó. Meu Deus. Tá nessa mão aqui. Tá tão lindo, meu Deus. Não acredito. Daqui a pouco é a gente se arrumando pro casamento dele? Não, não é assim. Daqui a pouco, nada. O que é isso, Camila? Tá lindo de noite. Não, mas não. Não, não, não. Tão chegando. Como é que tá o coração? Tão chegando. Tão chegando. Como é que tá o coração? Tão chegando. Tão toda borrada já. que vocês gostem. Foi feito com todo o amor do mundo, com todo o coração. E aí, vai. Fecha o zói agora. Deixa eu buscar vocês aí. Tão. 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 Meu Deus. Tão. 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 desafios cotidianamente, o que você vislumbra lá na frente, onde nem os nossos olhos conseguem enxergar, quais sonhos você usa sonhar, faço essa provocação de forma individual, primeiramente Renálida e Wesley, porque antes de uma caminhada compartilhada, essa motivação vem de dentro, pois é uma livre escolha, nessa liberdade que nos une, quando duas almas se encontram e se identificam, trazem os sentimentos, na vida de casados, nós não negamos esse projeto, essa identidade individual, mas sobretudo entendemos que é de sua importância um projeto de vida a dois, e o que nos motiva a encarar os desafios, que vocês vislumbram lá na frente, onde os olhos não conseguem enxergar, quais sonhos, vocês ousam sonhar, eles estamos olhando aqui, e tudo isto, vocês já cumpriram o rito, mais cedo, mais cedo, perante a lenda, e lá vocês cumpriram a etapa, calar uma corrida para o casamento, daqui a pouco vai conversar, viu, silêncio, silêncio, silêncio. Hora de linda entrar com as alianças, nós tiramos tudo dentro da pastora, aí agora vai botar de novo. Mais cedo, por rito civil, mas a gente vai selar esse momento também. Eita, essa linda... Pois bem, então vamos receber essas alianças, símbolo físico. Ah, eu vou chorar não, né? E que coisa vale agora, né? Onde foi o meu casamento, Laura, que vai entregar a aliança? O que convém que tu tem 16 anos, Lésia? Só é você para o pós-casão, a pergunta é para a mulher lá. Ela falou que eu vou, então. A mulher pediu silicone hoje. Não, ela não dá fé. Eu queria silicone, sim. Eu te amo porque te amo. Amar é estado de graça, e com amor não se paga. É dado de graça. Amor foge a dicionário e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga e nem se ama. Porque amor, amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte, e da morte vencedor. Por mais que o matem, me matam a cada instante de amor. Os queridos Renalida e Wesley. O amor, ele só pode ser eterno à medida em que vivemos a conquista do outro, todos os dias. Nunca esqueçam. Amar é propósito. Amar é decisão diária. Por isso, com as palavras que vocês vão firmar aqui, um com o outro, que vocês possam firmar esses votos como um pacto, como um... Wesley Santiago, a palavra do Senhor fala que o amor, ele é forte como a morte, duro como a sepultura. Tudo perdoa, tudo crê e tudo suporta. E quero dizer também que não existe casamento perfeito, mas existe Deus no meio de um casal. E com essa aliança, que nosso amor seja igual a esse pedaço de metal, sem fim. Eu te amo e quero estar contigo até a volta do Senhor Jesus. Que coisa bonita. Ela faz isso, hein? Agora tu se lascou, viu? Pra afetar mais que ela. Agora. Não, vida. Olá, peraí, tu tá me tremendo. Toda me tremendo. Toda me tremendo. Palavras não podem... Descrever o amor que eu sinto por você. O meu amor é parecido com o de Deus, assim como Ele é o amor à igreja. Eu prometo dar sempre o meu melhor caminho a você. E sempre ser fiel ao seu lado. Sempre estar ao seu lado, o que você precisar. Que nosso amor seja eterno. Até a volta de Jesus. Eu te amo. Ela tá linda hoje. Ela tá muito linda. Agora o beijo do casal. Viva os noivos! Camila, que mais malta é essa, Camila? Camila. Laura! Cadê? Traga as alianças. Meu Deus, Camila. Tá tão casado aqueles dois, já? Estão casados, viu? Os noivos. Êêêêê! Êêêê! Calma aí! Vai do lugar que vai ser eu agora. Estamos aqui, aguardando ansiosamente. Ô, Camila! Ela não vai fazer isso não, né? Por favor, Valência. Tá na caixa inicial pra gente receber a conta. Ô, Camila, palhaça dessa! Ô, Camila! O que é isso, Camila? Ei, calma! É assim não! É você que é o pai, querida. É pra retravar a noiva! Ô, Camila! Vamos lá! 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 Vamos lá!